As associações em Famalicão ajudam o Conselho a tornar-se mais coeso e solidário. As palavras são do presidente da Câmara, Paulo Cunha, que esteve na festa do associativismo e juventude, que decorreu entre 15 e 17 de setembro. Mais de 100 associações famalicenses deram assim a conhecer ao público as suas dinâmicas e o seu historial. A animação do Sertame esteve maioritariamente a cargo do tecido associativo do Conselho. Após visitar todas as associações presentes na iniciativa, o Edil Famalicense vincou o papel das diferentes entidades no Conselho de Famalicão. Isto é uma verdadeira montra para que os famalicenses conheçam a riqueza do tecido associativo que temos no Conselho Divino de Famalicão, permitindo que com demonstrações, exibições, mas também com a exposição do espólio, do acervo dos troféus, dos títulos, das imagens, das memórias, dos projetos futuros. Temos aqui muito do passado, presente e do futuro destas coletividades que no Conselho de Famalicão têm feito um trabalho notável e que muito ajudam a que socialmente sejamos um Conselho mais coeso e mais solidário. São milhares de mulheres e homens que se voluntariam para dirigirem estas associações e a prática delas permite que a nossa comunidade tenha acesso ao desporto, à cultura, ao recreio, à ocupação de tempos livres, tudo atividades que são muito importantes e enriquecedoras para a nossa comunidade. Portanto, nós ficamos muito satisfeitos com esta magnífica adesão, são mais de 100 os que aqui estão e isso é um sinal de que estas coletividades, estas associações, continuam-se disponíveis para servir a nossa comunidade. Mais de uma centena de associações deram-se assim a conhecer na Festa do Assetivismo e Juventude de Famalicão.